Salve galera, bem-vindo a mais um tutorial do canal Silveira CX Seja muito bem-vindo, lembrando você que não é inscrito Já aproveita para se inscrever e também para ativar as notificações Se o vídeo for útil para você Olha o nosso vídeo de hoje pessoal Te ensinando como baixar músicas sem direitos autorais Músicas da biblioteca do Youtube Para você colocar nas suas produções E ter mais qualidade nos seus vídeos Com uma trilha legal, uma trilha de alta definição em áudio E com certeza vai ser muito bacana Então vem comigo Aqui pessoal, na página da Google Eu vou estar entrando aqui no aplicativo do Youtube Já estou logado aqui na minha conta Na sequência eu vou clicar no avatar aqui no lado direito Vou vir na primeira opção em seu canal Em seguida eu vou clicar em gerenciar vídeos Na sequência eu vou ser direcionado para essa página Aqui do lado esquerdo, nesses menus Você vai até o último, na opção biblioteca de áudio Onde tem esse play aí de música Você vai dar um clique E aí vai abrir a biblioteca de áudio do Youtube Uma biblioteca que tem milhares e milhares de músicas De todos os estilos Sem nenhum tipo de restrição Super grátis para você fazer suas produções Para os vídeos do Youtube E aqui você tem a opção por gênero, por clima Por artista, por duração E adicionadas Que é o período que elas foram adicionadas Tanto das mais recentes Quanto as mais antigas E nessa opção aqui No canto esquerdo Tem esse triângulo com três pontinhos Onde você vai dar um clique E aí vai aparecer aqui várias opções É para você pesquisar música E por um nome Se você souber Ou por título Por gênero Por clima Nome do artista E duração No meu caso aqui Eu vou estar procurando por gênero Cliquei lá E aí vai ter aqui algumas opções Vou procurar a opção Deixa eu ver se tem aqui Vou procurar a opção Hip Hop Aqui ó Vou marcar Na sequência eu vou aplicar E aí todas as músicas Da biblioteca Que tem hip hop Que está com estilo hip hop Vai estar sendo Mostradas aqui Nessa timeline E aí aqui a gente tem a opção Para reproduzir Mas não vou estar apertando Para não bagunçar o vídeo Então você pode clicar aqui no play Para ouvir se a música está do teu agrado Se tiver Você vai vir aqui Nessa setinha Para baixo Que é a opção do download E quando você clicar Para fazer o download Automaticamente O download já começa E lembrando também Que é muito rápido Essa função do youtube Para fazer o download Em questão de segundos A trilha já está sendo baixada Não tem muita demora Já é uma biblioteca Bem específica Bem rápida E aí você vai poder utilizar No Vegas Esses áudios E fazer suas produções Com mais qualidade Sem dúvidas Então pessoal O vídeo de hoje Foi basicamente esse Se você tiver gostado Já aproveita para se inscrever No nosso canal E para ativar as notificações A gente tem muita novidade No canal Tem tutoriais e dicas Te ensinando Como fazer tripé de PVC Luminária Softbox Para suas lives E também para seus vídeos Gravados Temos mais novidades Também aqui no canal Temos tela colorida Temos iluminação Com fundo colorido E muito mais Tá bom? E o vídeo de hoje É basicamente esse Se foi útil para você Já aproveita para se inscrever No nosso canal E também para ativar As notificações E a gente se vê No próximo vídeo Valeu!